Manitória que o menor tá na pista, porra O menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão O menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão E eu trabalho por coroa e não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarental, pra pouco de quarental É só pra pouco, mulher, pra pouco É só pra pouco de quarental, pra pouco de quarental É só pra pouco, ativa, malucão, ativa, malucão Vai, oi, papo de quarental, pra pouco de quarental É só pra pouco, mulher, pra pouco De quarental, pra pouco de quarental Pra pouco de quarental, é só pra pouco Viu, olha, seu margem aí, ó O menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão Ou menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão Queguei o paredão E eu trabalho por coroa e não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarental, pra pouco de quarental É só pra pouco, mulher, pra pouco É só pra pouco de quarental Pra pouco de quarental, é só pra pouco Ativa, malucão, ativa, malucão Vai, oi, papo de quarental Pra pouco de quarental, é só pra pouco, mulher, pra pouco De quarental Pra pouco de quarental, pra pouco de quarental É só pra pouco, pra pouco Pra pouco de quarental, pra pouco, mulher, pra pouco De quarental Pra pouco de quarental, pra pouco de quarental É só pra pouco, pra pouco, respeito menor Tchau